Muito boa noite, meus amigos ligados aqui no De Olho no Jogo, e o Furacão venceu mais uma no Campeonato Paranaense. Na noite desta quarta-feira, o Atlético em Maringá bateu o Arucô por 2x1, segunda vitória seguida do Furacão na segunda rodada do Estadual, mais uma vez jogando fora de casa. Destaque da partida, o meio atacante uruguaio Canóbio, autor inclusive de um dos gols da vitória atleticana. A análise e as impressões de Arucô 1, Atlético 2, a partir de agora no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aqueles pedidos tradicionais, o primeiro deles para vocês se inscreverem aqui no canal De Olho no Jogo, dar esse voto de confiança para que o canal siga em crescimento dentro do YouTube. Além disso, peço humildemente para você deixar o seu like no vídeo. Esse tipo de atitude é muito importante para o engajamento, para que a plataforma do YouTube siga recomendando os materiais do De Olho no Jogo cada vez para mais gente aqui dentro do YouTube. Então, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Para falar de Arucô 1, Atlético 2, temos que apontar que o principal nome da partida foi o meio atacante Canóbio. O uruguaio fez um bom primeiro tempo já com uma movimentação bastante interessante, arriscando finalização perigosa. Colocou o goleiro Jonathan da equipe do Arucô para trabalhar. Sofreu faltas que levaram perigo aí contra a meta do Arucô. Colocou faltas perigosas favoráveis ao time atleticano. Além disso, acertou outras boas jogadas, inclusive dando um importante passe para o Kelvin, lateral direito do Atlético, finalizar uma bola que acabou sendo mal concluída. Mas um bom primeiro tempo do Canóbio e no segundo tempo ele continuou com muita movimentação e ainda foi coroado aí como segundo gol do Atlético na partida. o primeiro gol do Canóbio na temporada 2023. No sábado contra o Rio Branco, critiquei o Canóbio, para mim tinha destoado um pouco do time. Hoje reconheço jogo bastante importante do uruguaio, eleito aí o principal personagem da partida, na minha visão, dos bons jogos do Canóbio com a camisa do Atlético. Venho apontando a importância do estadual para o Canóbio. Um jogador que o Atlético colocou, investiu quase 20 milhões de reais e é um atleta que chegou a jogar Copa do Mundo. Potencial, ele tem uma das formas de resgatá-lo, é utilizando o Campeonato Paranaense. Essa me parece ser a estratégia do Paulo Turra. Na noite de hoje, na noite desta quarta-feira em Maringá, fez um bom jogo, inclusive marcando um gol. Importante também destacar o Pablo. Centroavante atleticano titular nesse início de temporada. marcou mais um gol com uma boa leitura ali dentro da grande área, uma jogada muito bem trabalhada pelo Atlético. Vitinho acionou, o Terence, perdão, acionou o Vitinho, que fez o cruzamento entre o lateral esquerdo e o goleiro. Um deixou para o outro, nenhum dos dois foi na bola. O Pablo, leitura perfeita ali da movimentação, chegou no carrinho para empurrar a bola para o fundo da rede, marcando na ocasião o primeiro gol atleticano. O quarto gol do Pablo no Campeonato Paranaense vem sendo bastante eficiente e bastante eficaz. Como eu acredito que em 2023 o Vitor Roque terá um crescimento de rendimento, terá uma evolução física, técnica e até mesmo mental, para o Pablo essa largada no estadual é bastante importante. Para o Pablo ter um bom Campeonato Paranaense para seguir na sombra do Vitor Roque ou criar aquela dúvida na cabeça da comissão técnica, será que não dá para armar o ataque com os dois? É bem importante. Então o Pablo vem fazendo aí um belo início de estadual, sendo inclusive o artilheiro da competição com quatro gols marcados. Na segunda etapa, com vantagem no placar, o Atlético mais uma vez apostou no time sem centroavante. Saiu ali o Pablo para a entrada do Hugo Moura. Furacão passou a ter três volantes de origem, mas continuou jogando no 4-4-2. Só que apostando em muita movimentação do sistema ofensivo com o Canóbio, Vitinho, Davi Terence e o Alex Santana. Era o atleta dos chamados volantes, oriundos da posição de volante, com mais liberdade. Esses jogadores se movimentaram muito, basicamente foi o Canóbio pela direita, o Vitinho pela esquerda, Terence e Santana por dentro. Mas muitas vezes essas posições foram invertidas e Santana chegou a cair na ponta direita em alguns momentos. Terence também apareceu por ali, outra hora na ponta esquerda, inclusive no lance do gol do Canóbio. A assistência do Terence é do lado esquerdo que ele faz o cruzamento para o Canóbio ali ajeitar e bater dentro da grande área. Então, mais uma vez, o Paulo Turra, durante o segundo tempo, apostou nessa formação aí sem um centroavante de ofício, apostando bastante na movimentação do sistema ofensivo atleticano. Vale destacar também que, defensivamente, o Atlético teve dificuldades para conter o Aruco em alguns momentos, especialmente pelo lado esquerdo. As jogadas ali em cima do Pedrinho, do lado esquerdo do Atlético, era ocupado muito tempo o Pedrinho na lateral esquerda, Vitinho atuando como ponta pelo lado esquerdo, tendo ali o Thiago Heleno próximo, ora Eric, ora Fernandinho, mas por ali, por esse setor, o Aruco criou algumas situações, levou perigo contra a meta do goleiro Bento, que fez importante defesa, teve finalização, que foi pela linha de fundo e até mesmo o gol no finalzinho da partida, num lance de bola parada, mas numa falta sofrida pelo ataque do Aruco no lado direito do sistema ofensivo, lado esquerdo defensivo do Atlético. Então, é algo aí para ficar atento, a lateral esquerda atleticana é uma posição em aberta aí desde a saída do Abner, Pedrinho vem sendo titular, Fernando foi o contratado, mas o Furacão teve algumas dificuldades ali para controlar aquele setor, o lado esquerdo defensivo. Importante destacar de novo, mais uma vez, boa impressão causada aí pelo time de Maringá, o Aruco enfrentou aí, o Coritiba perdeu por 1x0, jogando, vendendo caro aí, vendendo cara o resultado para o Coritiba, contra o Atlético também, impôs dificuldades aí ao Furacão, é um time que, pô, é iniciante no Campeonato Paranaense, teve logo de cara a dupla Atletiba, sigo considerando como a principal meta do Aruco a permanência na elite, mas pegou aí as duas principais pedreiras do Campeonato Paranaense para as equipes do interior e conseguiu, claro, perdeu os dois jogos, mas conseguiu causar uma boa impressão. Agora, quero saber de vocês, como avaliaram Aruco 1, Atlético 2, quem foi o principal personagem, quais atletas merecem elogios, algum apontamento aí de preocupação para a vitória atleticana, Furacão 100% aí no estadual, 4x0 contra o Rio Branco, 2x1 contra o Aruco. Amanhã cedo, por volta das 7 horas, publicarei o material aí analisando o jogo entre Coritiba e Foz do Iguaçu e fica o convite para quem ainda não assistiu o assunto relacionado ao Atlético na manhã desta quarta-feira, foi publicado aqui no canal de Olho no Jogo um conteúdo sobre o Fernando, o terceiro contratado do Atlético da temporada, hoje ficou no banco de reservas, analisei aí um pouco as características do jogador, o que me agradou, o que acho que é preocupante, qual seria o encaixe dele no time atleticano comandado por Paulo Turri. Então, fica o convite a todos vocês, falaremos aí na sequência, final de semana tem de novo o Campeonato Paranaense, Furacão atua no sábado, desta vez em casa, primeiro jogo do Atlético na Arena da Baixada em 2023, também com aquela restrição, somente mulheres e crianças até 12 anos poderão comparecer ao estádio, faremos uma resenha aí sobre o assunto. Então, um abraço a todos e até mais!